E que se levanta, ou navegar, o mundo é Que construiu a sua capela fé E como Silas, eu quero cantar A noite inteira, até o sol manhar E como Paulo, eu quero pregar Em meio à multidão, sem medo de rir Como Sadraque, Mesaque, Avedo, Nevo Entraram na fornalha e não sentiram medo Pois o quarto homem trouxe, ele é o outro do Senhor Como Sadraque, Mesaque, Avedo, Nevo Entraram na fornalha e não sentiram medo Pois o quarto homem trouxe, ele é o outro do Senhor